33, para mandar salve para o Rafos 33, salve salve Rafos 33, é isso mesmo, Rafos 53, calmo, 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 para mandar salve para quem marcou, para o Raifos, Raifos 33, salve salve Raifos 33, é não, estamos juntos, eterno top 33, top 33 de que, Raifos 33, salve, é isso, é isso, mandei salve, não, mandei, mandei o final,